Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena para mais um vídeo da série Futurismo e Crenças. Hoje estaremos apresentando a predição do pastor Marcos Granconato. Queremos fazer uma avaliação da sua predição. Estamos aqui julgando o caráter da pessoa, estamos aqui trazendo pontos e questões da fé cristã que tem sido defendido pela tradição religiosa e seus milhares de ministros de forma equivocada. Aquilo que tange a escatologia bíblica já é consumada, tudo aconteceu em 70, porém, por desconhecer essa realidade à luz da Bíblia, Muitos ministros insistem em apresentar razões à luz da Bíblia que a vinda do Senhor esteja para acontecer. Vamos então ao vídeo e fazer a análise, ver se realmente ele tem razão na predição que ele irá apresentar à luz da Bíblia e a gente fazendo aqui o contraponto dentro de uma escatologia já realizada. Tá certo? Vamos juntos então ao vídeo. Olha só, vou soltar aqui e a gente vai ouvir o que ele vai dizer e a gente vai seguindo assim o pensamento. Tá certo? Vamos juntos. Quando nós olhamos, eu mencionei a vinda de Jesus, que é a promessa que nós mais aguardamos. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Atos, veja, abre em Atos. E veja que promessa magnífica nós temos aqui. Eu quero que os irmãos prestem atenção num detalhe, num detalhezinho dessa promessa em Atos 1. Atos 1, 10 e 11. Veja o que diz o texto. Atos 1, 10 e 11. Preste atenção nas palavras, nos detalhes das palavras. Versículos 10 e 11. É a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus e quando os homens, os discípulos, estavam olhando ele subindo aos céus, dois anjos apareceram diante deles. E vejam o que é dito aqui. E estando eles, Atos 1, 10. Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Tudo indica que são dois anjos aqui. O texto não diz claramente, mas tudo indica que são dois anjos. E vejam o que eles dizem. E lhes disseram. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá no coração de vocês. Está certa a minha tradução? Esse Jesus que foi assunto aos céus, virá espiritualmente, sempre que vocês estiverem reunidos. É isso que diz aqui? Não! Esse texto diz. Jesus que foi assunto aos céus, virá. E vejam a sequência. Do modo como o vistes subir. Existe um padrão. Assim como vocês viram ele subindo, da mesma forma ele descerá. Visivelmente, corporalmente, historicamente, concretamente, no tempo, no espaço, isso vai acontecer. É assim que nós cremos. São assim as promessas de Deus. Quando nós dizemos, o Senhor cumpre promessas grandiosas, queremos dizer com isso que as suas palavras fazem sentido para nós. Muito bem. Então a gente vê aí, né, uma parte desse vídeo, e a gente encontra um sério problema naquilo que tange Atos capítulo 1, no versículo 10, que foi citado, e o versículo 11. Então ele apresenta aqui, os dois varões que se apresentam vestidos de branco, se põem ao lado daqueles que estavam ali, os varões galileus, né? E vai dizer assim no versículo 11, discípulos de Cristo. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O problema aqui desse texto, que é muito usado para interpretar uma pseudo vinda do corpo de Jesus, uma vinda no corpo físico, é que esses anjos, eles não estão aqui de forma nenhuma atestando que a vinda do Senhor seria no corpo físico. literal, como o pastor estava mencionando. E por ser aquilo uma promessa, não poderia passar desapercebido, porque isso iria acontecer. Será que realmente os anjos estavam mencionando uma volta física do Senhor Jesus, uma volta no corpo, ou está vinda nas nuvens do céu? Quando ele viria em julgamento contra a nação, contra uma cultura, no caso, Jerusalém, manifestando assim a sua ira, né? Por que a gente deve pensar muito nessa questão? Leva em consideração o que estamos falando. Porque lá em João, capítulo 14, olha só, João, capítulo 14, analise conosco, né? Vamos pensar, vamos usar a cabeça, né? Não é fazer um julgamento precipitado, dizendo que o preterismo seja completamente insustentável, sem antes analisar profundamente outros textos que podem levar a um questionamento muito sério quanto a essa vinda presencial, corporal, física de Jesus, como a tradição tem ensinado, né? João, capítulo 14, no verso 19. Deixa eu grifar aqui, realçar para que vocês vejam a seriedade desse texto. O texto está se referindo à manifestação do Espírito Santo, tá? E diz assim, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Opa! O mundo não me verá mais? Mas como assim? O pastor lá disse que era a promessa de Jesus ele voltar num corpo físico, de forma literal, e que assim manifestaria a promessa que ele tinha deixado para aqueles varões galileus. A palavra mundo aqui, no grego, é cosmos. Mundo adornado de toda a criação, o mundo da criação de Deus. Mundo cosmos. Então, Jesus aqui, o próprio Cristo disse, ainda por um pouco e o mundo não me verá por conta da sua morte, ressurreição, ascensão, e daí por diante, ele não iria mais vir presencialmente, corporalmente, fisicamente ao mundo, porque ele mesmo não tinha atestado. se em atos fosse realidade uma questão de uma volta, um retorno físico de Jesus, obviamente, Jesus aqui estaria mentindo para os seus discípulos. Não me verá mais o mundo, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Está tratando da manifestação do Santo Espírito. Porém, o que nós devemos levar em consideração são esses primeiros versos, a parte A de João 14, Ainda por um pouco e o mundo não me virá mais. Então, vejam, na verdade, a vinda do Senhor nas nuvens do céu era o que estava sendo tratado entre aqueles anjos com os discípulos que ali estavam, da forma que o viste subir nas nuvens, da mesma forma ele voltará nas nuvens. Não tem nada a ver de forma física, ele voltaria, porque em todo o Velho Testamento a gente encontra essa frase vinda nas nuvens como uma frase peculiar a Deus em seu estado de glória, Deus em seu estado de juiz. E você vê uma forma poderosa naquilo que tange a saída do povo de Israel do Egito. O Senhor estava na coluna de nuvem, diz o texto lá em Êxodo capítulo 13 verso 21 ao 22, o Senhor estava na coluna de nuvem guiando o seu povo. Mais na frente você encontra lá em Salmo capítulo 104 no versículo 3. Por quê? Vamos ver aqui, Salmo 104 no versículo 3. O que é que diz a palavra de Deus? Olha como é bom a gente examinar. Diz, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então, o Senhor nas nuvens do céu simboliza o seu estado de poder e glória no Velho Testamento. Mas, encontramos também uma passagem onde denota o Senhor exercendo justiça, o juízo contra a nação, contra uma cultura. Olha só, em Isaías capítulo 19, no versículo 1, em diante, olha o que é que diz a palavra de Deus. Vou ler até o versículo 4, tá? Olha só, sentença, diz a palavra, sentença contra o Egito, sentença que viria contra o Egito, eis que o Senhor cavalgando numa nuvem ligeira vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, né? Então, veja que é o Senhor se referindo a quem? Ao Egito. Como é que o Senhor vinha exercer esse juízo contra os ídolos do Egito, contra a nação egípcia? Ele viria cavalgando numa nuvem ligeira. Isso é literal? Isso foi físico? Não. Isso é uma linguagem figurada, uma linguagem de poder e da glória do Senhor. Aí no versículo 2, porque farei com que os egípcios se levantem, olha só, contra os egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo. Cidade contra a cidade, reino contra reino. Será que esse texto aqui não é semelhante ao que iria acontecer com Jerusalém, com a queda do templo, quando Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra? Nação contra nação, reino contra reino, um se levantará contra o outro, né? Olha só, semelhantemente, é o Senhor vindo em juízo. Diz aqui a palavra, o Espírito dos egípcios se evaescerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um Senhor duro e um rei feroz os dominará, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Então, essa é a descrição da vinda das nuvens que apresenta em todo o Novo Testamento, né? Quando menciona a vinda do Senhor nas nuvens do céu, está tratando do juízo que viria contra aquela nação que abandonou o Senhor, que rejeitou o Messias. Mateus capítulo 24, no versículo 29 ao 30, olha só, olha só que texto maravilhoso também esse aqui. Preste bem atenção, estou lendo aqui, dentro do contexto relacionado ao quê? Aquela de Jerusalém, é só você ler os primeiros versos do capítulo 21, aí ele diz, falando da tribulação, dos sinais, dessa vinda da consumação do século, ele diz, logo em seguida a tribulação, olha aqui, é uma coisa que acontece em seguida, não é dois mil anos depois, não é que aconteceria a tribulação em virtude daquela de Jerusalém com os judeus ocorrida em 70 e a volta do Senhor ao fim da era cristã quando acontecer um futuro cada vez mais distante. Não é isso não, está tudo dentro do mesmo acontecimento. Logo em seguida, seguindo a tribulação daqueles dias, ali fala, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas caíram do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, os elementos dos céus se desfazendo, é um sinal de mudança também, mudança de aliança, está certo? Eu vou deixar um card para que você possa ter acesso a essa informação com mais detalhe, tá? E segue-se aqui no versículo 30, o que é que diz o texto? Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso não poderia de forma nenhuma ser de forma física visível, porque como a gente vimos lá em João capítulo 14, verso 19, o mundo não mais o veria. Então isso aqui está se referindo realmente à destruição de Jerusalém, quando o Senhor vinha nas nuvens com poder e grande glória exercendo destruição, juízo contra os judeus. Ele usou Roma para exercer o seu juízo. quando os anjos falaram com aqueles galileus acerca da ida e da volta do Senhor nas nuvens, eles se referiam tão somente à volta em juízo, à volta do Senhor cumprindo a sua promessa, porém, em juízo, em poder, em estado do Senhor, em glória. É isso que ele quis dizer e é dessa forma que os discípulos que ali estavam entendiam por conta daquilo que se tratara lá no Velho Testamento, que eles conheciam muito bem a linguagem figurada. Isso é tão sério que a gente vai aqui em Mateus capítulo... Vejam como os judeus conheciam bem essa linguagem figurada em Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 61, diz o texto. Olha só, presta bem atenção a esse discurso do sumo sacerdote com Jesus em pró de condená-lo. Aí diz a palavra que este disse posso destruir o santuário de Deus e redificá-lo em três dias. Olha só, o Senhor se referindo à destruição do templo e o sumo sacerdote o questiona por causa disso. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que este se depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe então Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, olha só, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo e vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, o Senhor prometendo vir nas nuvens do céu. e quando ele fala e quando ele traz e quando ele faz menção a essa volta nas nuvens do céu, essa vinda nas nuvens, o que acontece no verso meio assim? Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou que pôs a necessidade, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvisteis eis que ouvisteis agora a blasfêmia. Então, veja, aí o que acontece em seguida? O que vos te parece? Responderam eles, é réu de morte. Por que Jesus blasfemou? porque Jesus se colocou no lugar de Deus por ele ser o próprio Deus, ele disse que estava vindo, ele viria nas nuvens do céu. Ele estava dizendo aos judeus, aqueles que ali estavam, que eles veriam o Senhor vindo nas nuvens do céu e assim, ou seja, exercendo contra eles o justo castigo, o justo juízo. Então, aquilo foi algo que deixaram chocados e até o ponto de ser identificado aquilo como uma blasfêmia contra Deus e levando, assim, ele para ser morto, é réu de morte. Então, eles conheciam bem o linguajar, a linguagem figurada, né? Os judeus e conheciam bem a linguagem figurada. Para nós, para a nossa cultura, é completamente incompreensível a gente ler as passagens do Novo Testamento sem conhecer o Velho Testamento e a gente atropela nas nossas interpretações porque achamos que é algo literal, não tem nada de literal, não tem nada que possa ser constatado como literal, uma vez que o Novo Testamento era o cumprimento da lei dos profetas. Então, estava acontecendo aquilo que no Velho Testamento era apresentável como tipos e sombras, não tem nada de novo, uma promessa nova que estava acontecendo em Cristo, que não estivesse relacionada àquilo que estava relatado na lei e nos profetas. Então, a gente percebe que é um equívoco muito sério, a gente vê a seriedade do ministro do Evangelho para tratar do assunto, ele fala empolgado, achando que a promessa é para nossos dias, para o nosso tempo e não faz dimensão de nada disso. Vamos então continuar no vídeo, vamos ouvir mais o que ele tem a dizer sobre essa vinda do Senhor. Elas não têm sentidos secundários, não têm significados ocultos, não são charadas, não são charadas. Claro, as promessas de Deus nunca foram charadas, nunca tiveram significado ocultos, uma vez que a gente leva em consideração o contexto do texto, o contexto histórico e a cronologia da profecia, o tempo que ela é manifesta para o tempo de seu cumprimento e aqueles que estão envolvidos no cumprimento da mesma. da mesma forma que Jesus foi, aqueles varões galileus o veriam quando ele retornasse. Então, deveria ser o tempo de vida daqueles galileus, tá certo? Se fora para acontecer em nossos tempos, como uma promessa de Deus, obviamente, aqueles que ali estavam presenciando a sua subida, eles deveriam estar aqui também para presenciar o seu retorno, tá certo? Se era de forma física, como eles atestam, como eles asseveram que esteja dentro do projeto promessa de Deus. Vamos lá. São charadas. Elas têm significados reais. Nós podemos entendê-las literalmente, sabendo o Senhor prometeu que voltará e ele voltará. O texto diz em Zacarias. Ele voltará, porém, no futuro da sua geração. Era para o futuro da sua geração, né? Que era um futuro, era uma promessa para a sua geração quanto a sua vinda, né? Não para a nossa hoje. Hoje, aquela promessa já foi vindicada, já foi manifesta. Hoje, desfrutamos das bênçãos do reino de Deus por conta da vinda já ter acontecido, tá certo? Vamos lá, continuando. Zacarias, que ele colocará seus pés sobre o monte das oliveiras e o monte se partirá ao meio. E o que significa isso? É simples. Vou botar aqui para a gente pegar melhor esse entendimento de Zacarias, né? O texto diz em Zacarias que ele colocará seus pés sobre o monte das oliveiras e o monte se partirá ao meio. E o que significa isso? É simples. Ele colocará os seus pés. E o que é o pé? São as extremidades lá embaixo das pernas e isso é pé. Literalmente, ele colocará seus pés sobre o monte das oliveiras, ali de fronte de Jerusalém. Ele colocará seus pés ali. E o texto diz que o monte se abrirá ao meio. E o que vai acontecer então? O monte se abrirá ao meio, se partirá ao meio. Nós cremos que isso vai acontecer. Literalmente, algo grandioso. maravilhoso. E cremos que será assim. Agora, em janeiro, ele diz que cremos, ele se coloca numa posição que a sua percepção seja a de todos. Primordialmente, quando não se tem conhecimento da escatologia consumada, realmente, a gente pensa que é assim, que acontecerá um dia e seria dessa forma. Literal, o Senhor descendo, colocando os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como se o pé de Jesus cobrisse todo o Monte das Oliveiras e pudesse rachá-lo ao meio de forma literal. Uma coisa surpreendente, parecendo um filme de ficção, esse acontecimento. A gente começa a pensar o Senhor descendo, pisando sobre o Monte de Jerusalém. Mas como assim? Jesus vinha nas nuvens do corpo físico e de repente ele desce das nuvens e pisa no Monte das Oliveiras com os pés descalços e a promessa para que isso acontecesse deveria acontecer e é realmente uma salada mista, sem tamanho, nessa percepção tradicional, literal, das promessas quanto à vinda do Senhor Jesus, na verdade. Será que tem sentido isso? Vamos lá para Zacarias, então vamos a Bíblia também, vamos analisar esse texto. Muito bem, vamos lá para Zacarias, capítulo 14, no versículo 4, é o texto aqui que é citado pelo pastor Granconato para fazer menção da promessa da volta de Jesus e a forma literal pela qual ele vem, ele viria, conforme ele estava testando lá no vídeo. Diz assim então o texto, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, olha só, ele para o texto, ele olha para baixo como se fosse literal o caso, aponta para os pés, dizendo que é aos pés, aos pés o que é o pé, parecendo que realmente seria daquela maneira, ele continua, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, haverá um vale muito grande, muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, então veja, ele usa esse texto para dar respaldo ao que foi falado também, ao que ele transmite quanto à promessa da volta do Senhor Jesus, também levando em conta Atos capítulo 1, versículo 10. Olha só, a questão aqui é o seguinte, será que o profeta aqui, Zacarias, ele estava entendendo isso de forma literal, ele estava escrevendo isso porque ele entendia literalmente que a volta do Senhor Jesus seria assim no corpo físico, ele pisando com os pés literalmente no Monte das Oliveiras? A resposta é não, claro que não, por quê? Porque isso aqui também é mais uma linguagem figurada, é uma linguagem figurada para descrever a vinda do Senhor para dividir, o Senhor vem para dividir, o Senhor apresenta essa questão da divisão, em várias passagens do Velho Testamento, quando você vai em Miquéias capítulo 3, vamos aqui, vamos acompanhando na Bíblia para que vocês vejam como a coisa é séria quando se desconhece, a linguagem figurada, a mesma coisa que está tratando a linguagem figurada vindo nas nuvens do céu, o Senhor também tinha a linguagem figurada, os profetas traziam a linguagem figurada vindo para dividir, fazendo menção da volta do Senhor para dividir, para também tratar de juízo de Deus, olha só, em Miqués capítulo 1 versículo 3, diz o quê? Preste bem atenção, para depois ninguém dizer que estamos manipulando aqui a explicação do texto, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, olha só, o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, isso é literalmente, onde é que isso é literalmente? Onde há um registro histórico que o Senhor desceu dos céus e andou pelos altos da terra, canto nenhum que eu saiba e você também com certeza nunca se ouviu falar disso, mas na frente no versículo 4, o que é que diz aqui o texto? Olha só, no versículo 4, presta bem atenção, vou realçar aqui, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, abrem ao meio, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo, eu pergunto, isso aconteceu literalmente, meus irmãos, os montes debaixo de seus pés se derreteram em que momento da história? Os vales se fenderam uma vez que o Senhor desceu literalmente dos céus e colocou seus pés sobre os altos montes, em que momento da história? Encanto nenhum, isso não aconteceu de forma literal, encanto nenhum, eles não estão usando aqui uma linguagem figurada, apocalíptica, para tratá-la mais na frente de forma literal, não, ele está fazendo uma linguagem figurada, está tratando de algo que se referia à manifestação de um juízo de Deus contra o seu povo, você vai encontrar essa linguagem figurada, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 11, no versículo 5 ao 7, com a torre de Babel, quando o Senhor desce para dividir aqueles que ali estavam, unidos, trabalhando para fazer uma torre que alcançasse os céus, o Senhor desce para dividir, é uma linguagem figurada, dividindo ali aquele povo que ali estavam, eu vejo aqui todo o Velho Testamento, você encontra isso, lá na frente, lá em Êxodo, capítulo 3, vamos ver aqui na Bíblia, Êxodo, vou também mostrar aqui esse texto para você, capítulo 3, no versículo 7, olha só, no versículo 7 ao 8, o Senhor, para livrar o povo de Israel da opressão egípcia, diz aqui, o texto, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, olha lá, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuzeu. Aí eu pergunto, isso foi literalmente, meus irmãos? Ele disse, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quem livrou? Foi Moisés ou foi Deus? Literalmente, Deus usando Moisés para exercer a sua determinação de livrar o seu povo da mão dos egípcios. Mas ele usa a linguagem figurada, ele veio descer, ele desceu para executar o seu juízo, livrar o povo de Israel. quando você vê a saída do povo do Egito e chega diante do Mar Vermelho, o que acontece ali? Uma divisão, onde o Senhor destrói os seus inimigos e faz justiça ao povo de Deus. A mesma coisa acontece com a queira de Jerusalém. Houve uma libertação para os judeus que perseveraram no Senhor, que seguiram a Jesus, que manteram a fé, a perseverança na fé nele, enquanto os judeus apóstatas foram completamente julgados e espalhados entre as nações levados cativos. Então, o Senhor veio para dividir. Quando o texto lá de Zacarias fala da vinda para dividir com os pés, como diz lá no alto do Monte das Oliveiras e iria se fender o Monte das Oliveiras uma parte para lá, uma parte para cá, as pessoas pensam que aquilo é literal. Não, está fazendo menção da manifestação do juízo de Deus que daria divisão ao povo que ali estavam, tanto aqueles que perseveraram no Senhor e foram justificados, salvos, e aqueles que foram completamente destruídos. Aí você encontra vários textos que falam disso. Lá no versículo 9 de Zacarias, olha só que coisa impressionante quando a gente estuda as Escrituras. Olha só que coisa linda isso aqui. Zacarias, capítulo 14, no versículo 9, em virtude dessa descida dele no Monte das Oliveiras e fende o Monte das Oliveiras. E diz aqui no versículo 9 o que acontece em virtude dessa descida que não é literal, é linguagem figurada. O Senhor será rei sobre toda a terra. Por quê? Porque exerceu juízo contra Jerusalém. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Está claro ou não está claro? Quando isso aconteceria? Quando Jesus descesse no monte. Naquele dia, quando ele descesse com seus pés sobre o monte. Sendo que isso não é literal. Isso não é literal. Isso é uma linguagem figurada para juízo trazendo divisão que aconteceu em Jerusalém em 70 quando ele usou Roma para destruir a cidade. Naquele momento ele se tornou o quê? Diz a palavra o Senhor o Senhor se tornou rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só se tornou o Senhor e um só é o seu nome. É isso, é justamente isso que significa as linguagens figuradas que são tratadas do Novo Testamento, porém, que já foram mencionadas ao longo do Velho Testamento. Muito bem, estamos retornando aqui ao vídeo e vamos ver como é que ele encerra esse seu discurso. Nós vamos para Jerusalém, um grupo aqui da igreja. Então, ele disse que vai para Jerusalém, ele fala que vai visitar Jerusalém numa dessas viagens que acontece corriqueiramente entre os religiosos aqui do Brasil que gostam muito de viajar porque acham que ali é a cidade santa e quando fazem essas viagens tem sempre essa expectativa quanto as questões da volta do Senhor Jesus, né? Olha só. Em janeiro nós vamos para Jerusalém, um grupo aqui da igreja. E nós já combinamos. Nós vamos chegar no Monte das Oliveiras, todos nós, e já ensaiamos. Já ensaiamos. E nós vamos cantar juntos. Oh, vem, oh, vem Emmanuel, redime o povo de Israel. E vamos cantar em cima do Monte das Oliveiras, torcendo para a nossa viagem de volta ser cancelada. torcem, vamos cantar esse sino olhando para cima. Engraçado é que eles falam isso, né? De forma que eles mesmo dão gargalhada. Por quê? São crenças que não se sustentam. Que se realmente essa fosse uma perspectiva real, da piscina da vinda do Senhor, nessa ida para Jerusalém em que eles iriam, por que eles não compraram a passagem só de ida? Eu até vi o vídeo deles lá em Jerusalém, antes de fazer esse vídeo aqui. Eles cantaram realmente essa canção lá no Monte das Oliveiras, porém, todos tinham a passagem de retorno já reservada. Por quê? Porque com certeza o que ele estava falando jamais poderia acontecer. Vamos lá. Olhando para o céu. Oh, vem, oh, vem Emmanuel, Emmanuel, redime o povo de Israel. Já foram redimidos, já foram redimidos, meu querido, já foram redimidos. Porque sabemos que ali onde estarão os nossos pés, um dia estará, estarão os pés do Senhor e aquele monte se partirá ao meio e os fugitivos de Jerusalém fugirão pelo vale dos montes. Nós cremos nisso, porque as promessas de Deus são grandiosas e ele cumpre as suas promessas na forma como ele as pronunciou. Perfeitamente. Ele cumpre as suas promessas da forma que ele assim anunciou. Quando a gente fala aqui tudo aconteceu em 70, tudo se cumpriu em 70, obviamente estamos fazendo menção de suas promessas de forma como ele assim a mencionou. muito bem, estamos chegando ao final de mais um vídeo, com certeza mais uma grande reflexão. Se você gostou, curta, compartilhe com os teus amigos, com os teus contatos, com certeza eles vão gostar muito do que apresentamos aqui para uma análise com bastante profundidade dessa questão do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo à luz das Escrituras, na percepção futurista e na percepção do preterismo completo. E eu peço a vocês que comentem, comentem porque é muito importante uma vez que aqueles que verão esse vídeo e não conhecem o preterismo completo, eles vão perceber de você o seu feedback como foi essa experiência de ver um relato, de sendo analisados os relatos da volta de Jesus dentro da percepção futurista, preterista, ao mesmo tempo à luz da palavra de Deus. Obrigado mais uma vez, fiquem na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz!